Com ele, passa devagar com ele, gente Ô, Jura, se ele pousou aquele 1 aquela vez, lá daquele jeito, você acha que ele vai pousar um aviãozinho assim? Ah, o vento tá meio chato, cara, tava quase no máximo pra ele poder ir devagarzinho pra lá, assim É que sabe o que acontece Pouso do Cafu